Samba 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 Numa batucada brasileira Quero ver o tio samba De orige deira Numa batucada brasileira Comigo Bloom Liber Samba Bap de bap, quero ver a grande confusão Bap de bap, bap de bap, bap de bap Bap de bap, é samba rock, meu irmão Eu só ponho um bap no meu samba Tô no tio Sam, pega o tamborim Quando ele pegar no pandeiro e no zabumba Quando ele entender que o samba não é romba E eu vou misturar Miami com Copacabana Copacabana, reclete, eu misturo com banana E o meu samba vai ficar assim Bap de bap de bap, bap de bap de bap Bap de bap, quero ver a grande confusão Bap de bap de bap, bap de bap, bap de bap Bap de bap, bap de bap Bap de bap, bap de bap É o samba rock, meu irmão Mas em compensação Eu quero ver o buggy-wuggy com pandeiro e violão Quero ver o tio Sam, pega o gineira Numa batucada pra fazer Eu quero ver o buggy-wuggy com pandeiro e violão Eu quero ver o buggy-wuggy com pandeiro e violão